Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal e hoje nós estamos aqui, olha só que ônibus que a gente tá aí galera, olha só É o G8800DD, tá? Então a gente vai tá dirigindo aqui hoje, tá? Pela empresa Liderança, tá? A gente vai tá dirigindo hoje pela cidade, até a cidade de IGC, tá? Na verdade a gente saiu de Aragua, é, Araguaína, a gente tá fazendo parada aqui, tá? Então, bora lá, deixa eu só checar as malas ali, se tá tudo certo, tá tudo certo Bom, eu vim deixar uns passageiros e buscar uns outros também aí, por aí Simbora 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 Olha, a gente saiu de Araguaína aqui, é a parada que a gente tá fazendo aqui, por enquanto agora Câmbio automático tá de 12 velocidades Câmbio automático tá de 12 velocidades agora Agora, eu tô quase por enquanto aí Ai ó, uma hora da manhã E vamo lá Sei que é que a gente vai chegar, na cidade de IGC Não sei que horas A gente vai chegar Opa Não é pra subir em cima não G8800DD Só bem não Pô Meu Deus do céu É o celular também Que é culpa do celular que fica Fazendo também É o celular que fica travando O que é? 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 Simbar. Simbar. Até 80km aqui. É uma subida aqui na verdade. Aqui é uma subida. Eita, eu vou pegar aqui. Eita, eu vou pegar aqui. E aí? Eita, eu vou pegar aqui. 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 Eita, eu vou pegar aqui no mapa. Eita, eu vou pegar aqui. 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 Calma ai Negócio aqui é ruim Negócio aqui ó Vou sair né e voltei Eita Eita quebrou mola velho nossa O celular que é ruim também na verdade né mas Também com a tela quebrada mas Mais bora né Mais bora Passar um poço Um poço de gasolina ai Vamos Não Na verdade a gente não vai parar não Quer dizer É um poço ai Perto do poço ai que eu sei Olha só a direita nossa bonita ai ó É um poço ai quebrou 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 I... 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 C Chega uma cidade de I... 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 Se eu chegar na rodoviaria Pô... Vou botar o ônibus bem aqui ó Vem aqui que vamos guardar ai Chegar e logo nesse rodoviário Boa, gente Eu devia parar aí Pronto, chegamos em YC Vou entregar esse ônibus aqui Esse ônibus Muito legal Legal mesmo Chegamos aqui às 8h51 Na verdade, 8h50 que a gente chegou aqui Pronto, agora eu passei lá, lá pra... Pra garais lá Nampak E aí 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 o carro é de sua casa, o carro é de sua casa. Então, galera, se vocês tiveram gostado desse vídeo, tá? Vou mexer, ó, abrir as portas aqui. Se vocês tiveram gostado desse vídeo aqui, tá? Com esse ônibus aqui, ó, liderança aqui, deixa o like aí, comenta aí, o que você achar que tem medo do ônibus aí, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho também, pra sempre que sair vídeo novo, vocês recebem os vídeos, tá? Então, vou falar até o próximo vídeo, falou, e até a próxima viagem. Valeu, valeu!